O paetão do Fla-Flu hoje tem pela Copa Sul-Americana, o Renato Rueda terá dois esfalques. Ben Rio foi contratado por cerca de 11 milhões, junto ao Atlético Nacional da Colômbia, e tem vínculo com o Flamengo até fevereiro de 2019. Mas agora pode ficar até oito meses afastado. Essa lesão é uma lesão que é cirúrgica, e a cirurgia está sendo programada já para amanhã. Em princípio, ele vai ser operado amanhã, no hospital do Flamengo, na Bárbara. Outro desfalque é Paolo Guerreiro. O peruano segue com dores na coxa esquerda, e está poupado para a partida da competição internacional. O Edo, então, deve apostar no menino Vinícius Júnior. E pode ser ele a melhor opção para ficar responsável pela vaga de Berrio. Mas o técnico não prometeu que o jogador vai jogar os 90 minutos. Difícil porque não é o mesmo treinamento que jogo e altíssimo nível, frente a um rival como o Fluminense. Talvez está para alguns minutos, talvez não todo o jogo. O Edo deixa de contar com mais um jogador, em um momento decisivo do Flamengo. Nesta quarta, encara o Fluminense pela partida de ida da Copa Sul-Americana. Depois, no fim de semana, tem pela frente o Vasco, pelo Campeonato Brasileiro. E na quarta-feira seguinte, enfrenta novamente o Fluminense, pela volta das quartas de final. Todas as partidas serão no mesmo palco. Diego Alves pediu apoio da torcida na sequência de jogos. São três jogos que a gente tem, os dois da Sul-Americana, jogo no final de semana contra o Vasco. O apoio deles vai ser fundamental para que a gente possa crescer nesse momento final, que a gente tem na temporada, com esses três jogos no Maracanã. E o apoio deles vai ser fundamental. E o apoio deles vai ser fundamental.